Desde 1990, o Conselho Tutelar luta para proteger direitos de crianças e adolescentes. Grupo de pessoas pedala todos os sábados pelas áreas rurais aqui de Jacareí. Entre nossos convidados de hoje, vamos receber Edna Mara, membro do Conselho Tutelar de Jacareí, e também a dona Cida, que é professora e construiu uma biblioteca comunitária no bairro Pedra Mar. Notícias, informações e prestação de serviço a partir de agora no Bom Dia Jacareí. Muito bom dia, hoje é sexta-feira, 19 de outubro, e você acompanha agora mais uma edição do Bom Dia Jacareí. E começamos, como sempre, com os destaques aqui no nosso Giro de Notícias. Trazemos a vocês os destaques da imprensa aqui da cidade e também de agências públicas de informação. O Diário de Jacareí hoje reforça vacinação antirrábica, terá atendimento especial na Feira Literária de Jacareí. Feira literária que começou hoje, já pela manhã, ela vai receber equipes da vigilância de zoonoses. Amanhã, no sábado, é a campanha de vacinação antirrábica a cães e gatos. A vacina será aplicada gratuitamente, aí, amanhã, então, lá na Feira Literária, das nove da manhã às duas da tarde, a Feira Literária acontece na biblioteca, ali ao lado do Parque dos Eucaliptos. Mais uma manchete, Jornal Vale, temporada de chuva, já deixa a RM Vale em alerta. Com a previsão do aumento das chuvas, né, nos próximos meses, a época de chuva começa, então, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil vai iniciar no dia 1º de dezembro a Operação Chuvas de Verão em todo o Estado e vai até o dia 31 de março, que é a previsão de quando essa temporada de chuva acaba, né. A ação visa, então, evitar desastres ambientais, materiais e redução de danos humanos. Muito bem, temos também a manchete aí da agência Senado. Senado confirma 164 cargos para Ministério da Segurança Pública. O Senado aprovou em votação simbólica medida provisória que criou 164 cargos comissionados no Ministério da Segurança Pública. Os cargos são do Grupo de Direção e Assessoramentos Superiores. Os novos cargos são de livre nomeação e destinam-se a servidores públicos de carreira. A Agência Brasil traz, o presidente Temer reúne ministros em meio a impasse sobre leilões da Eletrobras. A reunião aconteceu ontem, né, dia 18, com quatro ministros mais o presidente da Eletrobras no Palácio do Planalto. A reunião ocorre no momento de impasse, já que o veto do Senado à venda de seis distribuidoras da companhia está em andamento. E das seis, o governo fez leilão de quatro. A venda divide parlamentares do Congresso e entre senadores também. O assunto causou impactos, inclusive na Ibovespa, índice da Bolsa de Valores aqui de São Paulo, que abriu o dia em baixa e teve leve oscilação. Tá aí. Bom, esses foram os destaques, então, no nosso giro de notícias. Agora a gente vai conversar com a nossa primeira entrevistada dessa manhã, que é a Ed Lamara, ela que é do Conselho Tutelar aqui da cidade. Seja bem-vindo, Ed Lamara, mais uma vez aqui na TV Câmara Jacareí. Obrigada. Bom dia. Bom dia, Leilane. Bom dia, Jacareí. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né? E fala em nome do colegiado de conselheiros, que somos em cinco, em nome da Joelma, do Benedito, da Daniele, da Cláudia, e a Daniele que está de férias, e o suplente hoje é o José Celso, que está no lugar dela. E aqui vamos discorrer, né, um pouco sobre o dia a dia do Conselheiro Tutelar, a atividade, a atribuição, o que é do Conselheiro Tutelar, enfim. A gente tem uma matéria, né? É isso que eu ia falar. A gente já esteve várias vezes, a gente sempre procura divulgar o trabalho do Conselho Tutelar, é importante o nosso papel de TV pública. Vamos assistir essa matéria, então. Vamos rever a matéria sobre o Conselho Tutelar de Jacareí. Há dois anos, a vida desta mulher, que por motivos de segurança optou por não se identificar, deu uma reviravolta. Ela perdeu o filho mais velho, assassinado. Após o crime, seu outro filho, um adolescente de 17 anos, passou a ser ameaçado. Ela procurou o Conselho Tutelar, que a encaminhou para o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, o PPKAM, coordenado pela Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo. O programa é baseado nos princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente e destina-se a situações que oferecem risco de vida ao indivíduo, havendo ou não situação de vulnerabilidade. Quando necessário, o programa inclui a família do ameaçado. A gente teve que sair do bairro, teve que ir para São Paulo, a gente ficou lá, teve que sair da casa, não pôde levar nada. Então, a gente está sendo protegido pelo Conselho Tutelar, pelo problema do PPKAM. Essa é mais uma das funções do Conselho Tutelar, que tem a missão de zelar pelos direitos das crianças e adolescentes, quando são vítimas, seja de abandono, abuso, maus tratos, evasão escolar. Cláudia Aquina, uma das cinco conselheiras que atuam em Jacarei, alerta para alguns casos que não são de atribuição da entidade. É um órgão protetivo que zela pela preservação do bem-estar da criança e do adolescente. O Conselho Tutelar, exatamente é isso. Ele, o que não é aqui? Por exemplo, não é nós que conseguimos vaga em escola. Ele vem aqui quando ele não tem o direito de estudar, porque a maioria vem porque quer mudar de local, não é conosco. O Conselho Tutelar foi criado junto ao ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e foi instituído por meio da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os seus direitos, reconhecidos por lei, forem ameaçados ou violados, por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, abuso ou omissão dos pais ou responsáveis ou em razão de sua conduta. O Conselho é autônomo, não é subordinado a nenhum órgão estatal, e é permanente, ou seja, depois de criado, não pode ser extinto. Quanto ao processo da escolha dos conselheiros, é feito da seguinte forma, é estabelecido em lei municipal e realizado sob responsabilidade do CMDCA, o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. O candidato tem de ter idade superior a 21 anos, ter idoneidade moral e residir no município. Na sequência, cada um é submetido a uma prova oral e escrita. Passadas essas fases, há uma eleição. Em 2017, a maior parte das denúncias na cidade tiveram relação com evasão escolar, faltas e comportamento, seguido por negligência e violência sexual. Jacareí conta com um conselho tutelar, mas de acordo com as diretrizes do CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, a cada 100 mil habitantes, o município tem de manter uma unidade do órgão. Como Jacareí ultrapassa os 220 mil, de acordo com o censo do IBGE, há demanda para um novo conselho. Precisa. Nós somos em cinco só. E fica difícil, né? Porque é muita demanda. A TV Câmara entrou em contato com a Prefeitura, mas o Executivo Municipal não comentou esta situação. Além de todo o trabalho realizado, existe ainda a preocupação com relação ao estado emocional dos menores, porque como vivem em um ambiente de conflito, podem reproduzir o mesmo comportamento lá na frente. É o que explica a psicóloga Roberta Machado. Se eu não sou criado com a devida atenção, provavelmente eu vou reproduzir isso fora, né? Seja na escola, batendo no amiguinho, ou na rua, brincando com o meu amiguinho, e enfim. Aí eu vou também levar isso para as minhas relações lá na frente. É o que eu conheço. Eu vou reproduzir o que eu conheço. Tem um resumo, né? De todo o trabalho que vocês exercem. Uma das questões que foi levantada ali na matéria, Gilmar, é que vocês são um órgão autônomo. Mas não é exatamente assim que funciona, né? Vocês trabalham em parceria com a Prefeitura? É, na verdade, a autonomia que existe para o Conselho Tutelar é referente funcional no que diz respeito às nossas deliberações nos processos que a gente toca, as situações de demanda em si. Essa autonomia que existe é colegiada. Eu, sozinha, individualmente, eu não tenho essa autonomia. A minha autonomia é vinculada ao colegiado. Então, as decisões que a gente toma em colegiado, elas só são revertidas pelo Judiciário, justamente por essa autonomia que existe do Conselho Tutelar. do colegiado. Mas a gente é vinculado à Prefeitura, a questão de material, a questão de funcionamento local, funcionário, a estrutura, a Prefeitura, que faz através da Secretaria de Assistência Social. Agora, a atuação de vocês aí é autônoma? A atuação é autônoma. É muito... A gente, às vezes, a gente estava conversando aqui nos bastidores, às vezes acontece uma confusão entre o papel do Conselho, as atribuições. O Conselho, ele não tem o poder de polícia, né? Você estava me falando, por exemplo. Como que ele atua, por exemplo, a partir de que é gerada uma denúncia? Chegou uma denúncia, como é que vocês atuam? Como é que vocês vão até lá? Vocês se fazem acompanhar de outros órgãos? Como é que funciona? Sim. O Conselho, ele não trabalha sozinho. O Conselheiro Tutelar, ele vai zelar pela aplicação do direito. Então, se o direito está ameaçado ou mesmo violado, a denúncia chega com notícias de violação, na maioria das vezes. A gente identifica aquela situação que está descrita, ou por disque sem, ou mesmo ligações do Conselho Tutelar, é uma via de comunicação. E a gente notifica os familiares, né? Porque traz informações do endereço da pessoa e qual que é a denúncia que está sendo tratada. Às vezes violência física, violência psicológica. E a partir daí, a gente, num primeiro momento, a gente vai sem um olhar de julgamento, porque o olhar do Conselheiro vai ter que ser no que diz respeito ao direito, o que está violado, para ser encaminhado para os serviços. Aí a gente vai encaminhar, se é uma questão social, para um serviço social, para a Secretaria de Assistência Social, se é uma questão de saúde, por exemplo, a criança, por que ela está reproduzindo um comportamento violento? A criança que sofre violência num ambiente familiar, ela acaba reproduzindo na escola. E isso aparece, chega a notícia das escolas também. E, junto, identificando a demanda, a gente vai encaminhar para os serviços, para que o assistente social, dentro da sua atribuição, realiza um trabalho junto à família, para restabelecer e sanar aquele direito que foi violado. Então, o objetivo maior é a família, propiciar condições para a família reverter aquele quadro e ter condições de bem educar os filhos, e educar na proteção e na segurança. Dentro desse cenário, então, vocês desenvolvem palestras, aconselhamento, acompanhamento com as famílias? Então, a palestra, chega ofícios de escola, chegam ofícios do social para essa atividade. E essa é uma atividade importante que a gente precisa fazer. Mas a gente fica no dia a dia ali, com a demanda que está muito grande, foi falado pela conselheira Cláudia, foi colocado, e a gente fica, na verdade, enxugando o gelo, porque chega a demanda e o que é princípio do conselheiro tutelar, muitas vezes, a gente não consegue fazer, que é o artigo 136, inciso 9, ele fala que a gente está junto na elaboração das políticas públicas, levar qual é a demanda, qual é a carência, onde precisa ser trabalhado, e isso é um prejuízo para o município, para as crianças e para os adolescentes. Porque quando a gente não está no momento dessa criação da política pública, vai reiterar, vai acontecer a situação e a gente vai ter que estar lá, muitas vezes, usurpando um papel que não é nosso. e isso frustra a população, frustra a expectativa que se cria, justamente pelo equívoco. Muitas vezes, chegam situações que buscam do conselheiro uma atuação que não é dele. Crianças que ficam na escola, por exemplo, os pais, por um motivo ou outro, não chegam no horário para buscar, ligam para o conselheiro, acreditando que o conselheiro é que vai lá fazer o papel do pai e a mãe e levar, entendeu? E a gente explica e, muitas vezes, não tem a compreensão do outro lado, acreditando que é um papel. A gente tutela o direito, não a criança em si. A responsabilidade é de cada um. Todos somos responsáveis. A escola tem a responsabilidade dela, através da diretoria e os funcionários. O conselho tem a responsabilidade, a segurança pública, o judiciário, o social, todos têm responsabilidade. Mas precisa ser respeitado o que é a atribuição de cada um. Dlamara, a gente vai voltar a falar mais um pouquinho sobre o trabalho de vocês. Vamos conferir agora, chegando aí o final de semana, vamos ver como é que fica a previsão do tempo. A CPTEC-IMP, aqui para a nossa cidade de Jacareí, hoje, sexta-feira, a gente já viu aí que começou com bastante nebulosidade e deve seguir ao longo do dia. O céu estará encoberto, com clima abafado, o sol não deve aparecer nesta sexta-feira, apesar do dia ficar assim com essa temperatura, com esse calor. A umidade relativa do ar vai marcar 81%, também com 81% de possibilidade de chuva. As temperaturas devem variar entre 20 graus de mínima e 25 graus de máxima. Já amanhã, o tempo segue instável, nebulosidade predomina durante boa parte do dia, a umidade do ar fica em torno de 75% e teremos 47% de chances de chuva que podem cair a qualquer hora do dia. A mínima deve ficar entre 16 graus e a máxima chega aos 22. No domingo, céu entre nuvens, sol aparece um pouco no período da tarde, mudando um pouquinho a cara aí do final de semana. A umidade do ar fica mais baixa, em 52%, e teremos apenas 27% de chances de chuva. Temperaturas variam entre 14 graus de mínima e 23 graus de máxima. Tá, então, a previsão do tempo. Hoje, é sexta-feira, é dia também de Câmara Esporte. Vamos ver os principais destaques que a Daniela Santos traz pra gente. Olá, bora conferir os destaques do esporte pra este fim de semana? Sabadão tem Brasil Open Martial Arts no Educa Mais São João, e Jacareí será representada por duas equipes. A do Sol, do treinador Pedro Paulo, e a equipe Taekwondo Jacarei Flera, do técnico Luiz Antônio, que vão disputar as categorias Luta e Ponce. O evento inicia a partir das 9 horas da manhã. Também no sábado, o atleta Alex Arruda vai representar Jacareí na Copa do Brasil de Ponce, lá no Rio de Janeiro. O Alex, que já foi campeão brasileiro desta categoria, e é o único representante de Jacareí nesta competição. E pelo handball, a categoria Adulto Feminino entra em quadra contra o Diadema, no ginásio do São Paulo Futebol Clube, na capital paulista. A partida inicia ao meio-dia e meia e é válido pela Liga Paulistana. Por hoje é só. Um ótimo fim de semana a todos. Tchau, tchau! E hoje tem evento solidário aqui em Jacareí, é o bingo da CEPAC. Saiba mais informações agora no nosso boletim de notícias. A CEPAC, Associação de Pais e Companheiros que atende pessoas com deficiência neurológica em Jacareí, realizará um bingo beneficente no dia 19 de outubro. O evento começará às sete e meia da noite no Salão Nobre da CEPAC, que fica na Travessa Catarina Magela Ramos, número 59, no Jardim das Indústrias. Para comprar uma cartela e ajudar a CEPAC na continuação de suas atividades assistenciais, ligue para os telefones 3951-1888 ou 3951-6032. Tá aí, voltamos aqui ao nosso bate-papo com o Ed Lamara, do Conselho Tutelar de Jacareí. Ed, fala para mim um pouquinho, são cinco conselheiros, eles são eleitos, o mandato é de quanto tempo, qual que é o perfil, quem tem interesse de se envolver com esse trabalho, como é que funciona? Esse mandato que a gente está exercendo é o primeiro de quatro anos, agora as eleições são unificadas também, nacionalmente, acontece no mesmo período, para esse mandato de quatro anos. O perfil precisa ter uma atuação na área de criança e adolescente, numa atuação de defesa, de efetivamente lidar com as questões sociais de dia a dia, que envolvam criança e adolescente. Isso precisa ser comprovado com o documento. E a moça, no início da reportagem, ela bem discorreu, os procedimentos têm a previsão, o próprio ECA, ele discorre alguns requisitos, e o CMDCA, que é o órgão responsável por organizar o período da eleição e os requisitos que cada município tem umas questões pontuais que são tratadas também. Você atuou como advogada, tem a formação em direito. Para quem está assistindo a gente, tem interesse de participar, mas às vezes está numa área que, às vezes, não tem ligação com o conselho, eu exerço advocacia. Você mesmo aprendeu muito ao longo dos anos, atuando, falando sobre essa questão mais emocional, porque eu acho que é uma das questões mais fortes. Como é que funciona para quem está em casa entender, mesmo que a pessoa pense que não tem um perfil que pode participar do conselho? Então, o colegiado é importante, a atuação em colegiado, justamente nisso, para agregar as diferenças, e cada um traz uma bagagem de família, cultural. Eu sou advogada, mas tem gente que está formada na área da educação, tem psicólogo, mas não precisa de uma formação superior, precisa esse tato, saber lidar com as questões que envolvem a sabedoria de uma pessoa simples, agrega muito mais, em certas circunstâncias, do que uma formação. Então, isso não é exigido, mas que isso contribui bastante, contribui. E lá, todos os conselheiros, a gente trabalha em conjunto, a gente tem as nossas divergências, justamente pela questão de cada um, a bagagem de cada um. Mas, no que diz respeito à atuação em si, a gente é bem unificado e a gente consegue interpretar bem. E o conselho tutelar, ele me agregou muito nesse aspecto, porque eu tinha visão especificamente, e pode-se dizer bélica, o advogado, hoje, eu não sei, eu me formei em 98, mas era mais voltado para uma contenda, para um litígio, essa questão da negociação, de buscar essa outra via, não foi muito explorado. Eu aprendi muito, estando no conselho tutelar, porque existem essas articulações, a gente tem que dialogar, tem que buscar uma via que seja mais rápida, às vezes um ofício, uma requisição, vai retardar muito mais um resultado, e é um prejuízo que já existe, de uma violação, do que um diálogo. Então, esse lado foi bastante desenvolvido, e a gente aprende, as capacitações, as formações, o município tem propiciado bastante agora com a questão da violência sexual, que a lei está prevendo um tratamento diferenciado, mas para evitar a revitimização das crianças e adolescentes, vítimas de violência sexual. Então, isso tem sido bastante explorado. Ed, quando você falou, Edna Mara, você falou essa questão de não ter o julgamento, quando vocês vão até uma família, por exemplo, que supostamente está violando o direito da criança, e vocês recebem uma denúncia, como é que é esse trabalho de acolhimento? Agora, você estava falando dessa questão da visão mais jurídica, de buscar o litígio, como é que é esse processo de escuta, de tentar entender, às vezes um problema que está acontecendo ali, como algo mais abrangente, tentar entender isso através, por meio da aplicação de uma política pública, que às vezes não está acontecendo, como é que é esse exercício? Esse aspecto, a gente tem um olhar primeiro, chega uma denúncia, às vezes a gente precisa comparecer pela situação que está naquele momento, e a gente tem que estar despido mesmo de julgamentos, de questões pessoais, eu tenho filho, de repente eu vejo a criança lá numa condição de direito violado físico, por exemplo, com marcas no corpo, e eu não estou ali para julgar aquela mãe, ou aquele agressor, que teve aquela conduta, às vezes na cultura dele, que seria um procedimento para educar, mas não foi, extrapolou, violou o direito, tem consequência a isso, mas assim, esse aspecto, por isso que existe, o sistema de garantia de direitos, são voltados com os outros equipamentos, então a gente precisa encaminhar, por exemplo, para o assistência social, o direito violado, já é o CREAS, é especializado, porque lá tem a psicóloga, tem o assistente social, e eles vão atuar, e eles, com o trabalho técnico deles, eles vão verificar qual é a demanda, por que está naquele contexto, e muitas das vezes, a gente está tudo muito sobrecarregado, o conselho tutelar, a gente está carregado, às vezes naquele momento, a gente precisa de uma atuação imediata, a gente precisa de um técnico imediatamente, para minimizar, às vezes no afã de poder auxiliar, quando a gente atua, às vezes a gente usurpa uma função que não é nossa, pode dar um outro resultado, não tão benéfico, como se fosse um técnico atuando naquele momento, então é importante, o social está bem atento a isso, e a gente, como fiscal também, o conselho tutelar, é um órgão fiscalizador, assim como é o Ministério Público, é cobrar essa política pública, do assistente social, da C social, para que efetivamente, seja realizado o trabalho que é deles, efetivamente, porque a família muitas vezes volta, no conselho, mas eles já estão referenciados, pela lógica, não deveria voltar com outras demandas, a própria política ali, precisa articular, questão de escola, não tem vaga, o assistente social está acompanhando, ele mesmo encaminha, mas muitas vezes, por equívoco, devolve para o conselho tutelar, opa, peraí, já está no serviço, o serviço precisa articular esses meios, e aí nisso que a gente acaba, fazendo um papel que é nosso, que não é nosso, e sobrecarrega, e a gente deixa de fazer, o que efetivamente, a gente precisa fazer, que é promover, e levar números, para apontar onde falta a política pública, onde é o bairro, onde tem mais carência social, a carência de material, enfim, a necessidade da criança e do adolescente. Quais são os contatos, então, para as pessoas que quiserem entrar em contato com o conselho, se for necessário fazer uma denúncia, tem números específicos, você pode falar para a gente quais são? Sim, o conselho tutelar fica na rua Amandos Salles de Oliveira, número 55, podem ser feitas denúncias presenciais, podem ser feitas pelo DISC-100, que é o número dos direitos humanos, e podem ser feitas também através do telefone do conselho tutelar, que é 3954-9920. E quem recebe as denúncias são os próprios conselheiros, que a gente se divide em atividades, tem dia que quem está na atividade externa, colhe essas denúncias, tem dia que a gente está em atividade administrativa, que é quando a gente vai responder o FIS, que chega de toda área, o judiciário, escolas, social, saúde, enfim, e o dia que a gente atende a demanda da casa também, a demanda livre, as pessoas que comparecem justamente para levar essas situações. Amara, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado ao conselho tutelar, estendo também o cumprimento aos seus colegas, que trabalham lá, um trabalho importante para a cidade, DISC-100 é suficiente, então, DISC-100 já vai chegar lá a denúncia, o encaminhamento para vocês. Muito obrigado, você que também está nos acompanhando aqui, deixa eu aproveitar, mandar aqui o nosso salve aqui para o João Paulo Machado, o Fred, o Jaque Gosche, se você estiver aqui ainda assistindo, muito me honra a sua audiência, o Jaque, grande jornalista aí, cosplay de Gil Gomes, que faleceu essa semana, Doni Moraes, também nos assistindo desde Angola, obrigado pela audiência, Sibélia, Cris Fidelis, todos vocês que nos acompanham no Meia 1.4. A gente vai para um breve intervalo no segundo bloco, vamos receber a Dona Cida, responsável pela biblioteca comunitária do bairro Jardim Pedramar, Bom Dia Jacarei, vai para o intervalo e volta já. Música Música Você sabia que todo trabalhador, que pediu demissão ou teve seu contrato de trabalho finalizado até 2015, tem direito ao saque das contas inativas da FGTS? O pagamento... BR barra contas inativas, ou ligue 0800 726 2017, para saber de forma personalizada, o saldo, a data e o local mais conveniente para o saque. O dinheiro das contas inativas é seu direito, Não deixe de se informar, Ministério do Trabalho, Governo Federal, Ordem e Progresso. A TV Câmara de Jacarei está com novos transmissores digitais, mais potência e maior alcance do nosso sinal. Sintonize 61.4 e acompanhe nossa programação. Ei, queria poder falar com você, te falar desses últimos meses e como tudo está melhor. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho, não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre, por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. A dengue é uma doença infecciosa aguda, causada por um vírus transmitido pelo Aedes aegypti. Qualquer local que possa juntar água limpa e parada é um foco do mosquito. Por isso, é comum que as epidemias de dengue ocorram no verão ou após períodos chuvosos. Se for guardar garrafas de vidro ou plástico, mantenha sempre a boca para baixo. A detecção precoce aumenta a chance de cura do câncer de mama. Olhe e sinta o que é normal e o que não é em suas mamas. Caso perceba alterações, procure um médico. Se você tem mais de 40 anos, faça o exame clínico uma vez por ano com um profissional de saúde. Se você tem de 50 a 69 anos, faça também uma mamografia a cada dois anos. O cuidado com a sua saúde é um gesto de amor à vida. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Você sabe como descartar corretamente o material reciclável que sai da sua casa? Os vidros quebrados devem ser embalados em jornais ou em recipientes que evitem a lesão aos catadores, sendo devidamente identificados. Os remédios vencidos devem ser entregues nas UBSs e postos de saúde que farão o descarte corretamente. Já os remédios dentro do prazo de validade devem ser entregues na Cruz Vermelha. Todo o material descartado, papéis, plásticos, metais e vidros devem estar limpos e secos para que as 44 famílias, membros da Cooperativa de Catadores Recicla Jacareí, consigam um preço melhor sobre esse material, pois empresas recicladoras compram esses resíduos. É isso aí! Colabore com a coleta de resíduos aqui da cidade. Além de ajudar as pessoas que sobrevivem do material reciclável, você ainda contribui com o meio ambiente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL www.sp.sp.leg.br ou youtube.com.br www.sp.leg.br 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 E nem toda ela está disponível. 2 terços da água doce está congelada nos polos ou em geleiras e apenas 1 terço forma os lagos, rios e lençóis subterrâneos que usamos no abastecimento. Isso quer dizer que apenas 1% da água do mundo está disponível para nosso consumo. Se usarmos com consciência e não poluirmos, é tudo o que precisamos. Faça a sua parte. Vem aí o 8º Fórum Mundial da Água. Saiba mais nas redes sociais do Fórum. O Conselho Tutelar existe para proteger nossas crianças e adolescentes do abuso e da violência. Em Jacareí, você pode falar diretamente com os conselheiros pelo telefone 3954-9920 ou pelo e-mail conselhojacarei.gmail.com O Conselho Tutelar fica na rua Armando Salles de Oliveira, número 55, no centro da cidade e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 e meia da tarde para denunciar casos de violência contra crianças e adolescentes, diz que sem. Estamos de volta com o Bom Dia Jacareí, nesse segundo bloco. Nossa convidada é a Dona Cida, ela é responsável pela Biblioteca Comunitária Ler para Crescer, que fica lá no bairro Jardim Pedramar. Dona Cida, bem-vinda à TV Câmara Jacareí, a senhora é a primeira vez aqui com a gente no estúdio. Isso. É uma alegria recebê-la aqui. Obrigada, obrigada a vocês por ter me convidado para essa entrevista. Nós vamos conversar sobre a Biblioteca Comunitária Ler para Crescer. A senhora tem essa biblioteca lá, a senhora montou uma biblioteca, para quem não conhece, nunca ouviu falar, ela se chama Ler para Crescer, ela fica lá no bairro Jardim Pedramar. Como é que foi essa iniciativa? A gente tem uma matéria, a gente vai ver. Vamos passar a matéria primeiro, então. Melhor. Vamos passar a primeira matéria. A gente tem uma matéria de arquivo. A repórter Mayara da Mata foi até a biblioteca e conheceu essa iniciativa da Dona Cida, que colocou a mão na massa e construiu um local onde o conhecimento, por meio da leitura, transforma a realidade de crianças e adultos no bairro Jardim Pedramar. Ler para Crescer. Como já disse Monteiro Lobato, um país se faz com homens e livros. No bairro Jardim Pedramar, em Jacareí, um pequeno país na garagem da Dona Cida está sendo formado. Ler para Crescer é o nome da biblioteca comunitária que nasceu no local. Surgiu com a vontade de que as crianças tivessem mais conhecimento. Eu já comecei com os meus livros que eu tinha em casa, né, que eu sou professora aposentada. E também fiz filosofia, né, e pedagogia. E daí surgiu com os meus livros. E depois foi, nós fomos ganhando mais livros, né, de doações. Aí fomos ampliando a biblioteca. Foi no primeiro Agromera Arte, é uma ação que nós fazemos aqui todo ano. E assim, para nós que estamos aqui já desde o início das ações, é muito gratificante ver a atuação da biblioteca, a inserção dela na comunidade. E esse retorno que está dando para a própria comunidade, né, esse lance deles virem, emprestarem livro mesmo, as pessoas virem procurar, doação. Dona Cida conta com a ajuda dos seus bibliotecários voluntários. Rednei, João Vitor e Wesley são jovens que se comprometeram a levar adiante o projeto e compartilhar da importância da leitura com toda a comunidade. Antes, nós ficávamos aqui na casa dela brincando, fazendo outras coisas aqui. Aí depois nós crescemos, nós tivemos a ideia de ter uma biblioteca na casa dela e nós topamos ajudar. Nós começamos a juntar livro para formar a biblioteca, para a biblioteca ficar maior. Ah, é sempre novo, né, poder ajudar aqui, né, vir aqui com meus amigos, né, como eles são amigos bem de infância, a gente já tem uma comunicação melhor. A gente vem aqui todo dia, arruma a biblioteca, a gente conversa, a gente, aqui não é só um lugar de, para a gente ficar só arrumando, a gente brinca aqui também, a gente gosta de ficar conversando aqui. E é bem legal, é bem legal ficar aqui nesse espaço aqui com meus amigos. Desde o primeiro sarau, que foi a inauguração, a gente já está trabalhando aqui, com a ajuda deles também, vem bastante gente, procura livro. Eles me ajudam muito aqui, sabe, eles são, um é design, o outro é diretor, o outro é secretário, então eles ficam me ajudando, né, anotar os livros, no caderno, atender as crianças que vêm aqui, sabe. Então, sem o grupo de adolescente, ó, é muito, nossa, eles me ajudam muito. Ler para crescer. A frase é clara e carrega um peso muito forte. Aqui o lema da biblioteca engloba três coisas, segundo eles, para ser feliz o homem precisa de benção divina, livros e amigos. E foram os amigos que ajudaram a construir este lugar. Com tudo isso, sabe, para fazer cada vez mais amigos. E a gente está conseguindo fazer isso. Está muito bom. E já que o objetivo é incentivar a leitura desde a infância, olha o Rafael ali, empenhado em achar sua próxima aventura literária. Você vem sempre aqui? Às vezes. É? E o que você mais gosta de ler? Todos os livros. Por quê? Porque é legal. Então, é apropriar mesmo do espaço, porque não existe, aqui é meu bairro, aqui é nosso bairro, aqui é um bairro do município de Jacareí, Jacareí, é uma cidade do estado de São Paulo e nós estamos no mundo, todo mundo está no mesmo plano, na mesma terra e tal. Então, temos que estar sempre conectados, independente da rede online, né? Tem até uma brincadeira que eu faço, que é vida offline e morte online. Porque a gente não está tão vivo na vida online. E quando a gente está offline, a gente realmente está sentindo mesmo, né? Então, acho que falta mais para a humanidade essa conexão mesmo. É muito gratificante ver as crianças vindo, pegando livro, né? Ainda mais no mundo hoje que está tão, a tecnologia é muito avançada, é difícil, né? As pessoas querem buscar livro, ler. Recado dado, e Dona Cida segue a todo vapor com seus voluntários da Biblioteca Ler para Crescer. O local segue à espera da contribuição de todos e, claro, do mais importante, a busca pela leitura. E é tudo voluntariado, tudo, sabe, para ajudar a comunidade. Tá aí. Que voz! Mas que projeto, hein, Dona Cida? E começou lá com seus livros, senhora professora, sonhou com isso e colocou em prática. Como é que foi esse começo? Então, eu sou professora aposentada, né? Eu fiz toda a minha vida, mas eu sou aposentada pela indústria. E depois que eu comecei a trabalhar na escola, né? Depois de um tempo que eu comecei a trabalhar na escola e depois eu me aposentei. Aí eu falei assim... E eu também estudei filosofia, eu fiz magistério naquele tempo, que tinha magistério. Depois eu fiz pedagogia, sabe? E trabalhei nas escolas. E eu gosto muito de ler, sabe? De ler, de contar histórias. Então, eu falei assim, o que eu vou fazer agora depois que eu me aposentei, né? Aí eu comecei. O Tiago um dia chegou na minha casa e falou assim, Cida, porque você não começa uma biblioteca aqui, né? Eu tenho uma garagem. Falei assim, nossa, é mesmo, vamos começar uma biblioteca. E comecei a biblioteca com os meus livros que eu tinha, né? Eu já tinha bastante livro, porque já tinha dado aula bastante tempo. E já tinha livro também das faculdades que eu havia feito. Aí eu comecei com a biblioteca. Eu comecei com uma prateleira, sabe? Depois foram aumentando os livros, aumentando tudo doação da comunidade, dos meus amigos, da comunidade. E as prateleiras também, né? Tudo doação, sabe? E foi muito legal, sabe? Começar a biblioteca. A senhora, essa matéria tem uns dois anos. Mudou muita coisa de lá pra cá? Ah, mudou. Mudou bastante. Mudou muito, sabe? Então, na biblioteca, nós atendemos as crianças, adultos e jovens. E idosos também. Tem gente que vai lá procurar livro, né? Tem gente que vai procurar livro de alta ajuda, sabe? Diz que ajuda muito na leitura que eles fazem. As crianças, nós atendemos bastante crianças, né? Que vão... Crianças pequenas, de pré-escola, não sabem ler ainda, mas vai lá emprestar livrinhos. E empresta bastante livro, sabe? E nós fazemos várias atividades além disso. Fazemos sarau de poesias, né? Que é a leitura de poesia. Fazemos brincadeiras populares. Fazemos várias atividades, sabe? Com eles, né? Com as crianças. Fazemos brincadeiras de roda. Cantamos músicas de roda, sabe? Com eles. É muito bom. Muito gratificante. A gente não ganha dinheiro, sabe? Mas o que a gente ganha de recompensa, de amizade, de conhecimento é muito bom. Essa semana, inclusive, teve uma visita, né? Não são só as pessoas moradoras do bairro que frequentam a biblioteca. Essa semana teve uma visita de alunos das escolas de ensino fundamental. Isso. Nós estamos com um projeto que chama Bairro Ambiente Educativo. É um projeto junto com a Cultura no Morro, né? Que nós fazemos parte. E nós vamos receber nesse mês de outubro e novembro, 15 escolas municipais e estaduais. E essas escolas vão levar 40 alunos. 40 de manhã e 40 da tarde. 40 alunos. E daí, chegando lá, vão dividir em 10 alunos, né? Para cada ponto de cultura. Então, na biblioteca, eu vou contar para eles como que eu comecei a biblioteca, sabe? Como que foi a história, o porquê que eu comecei, entendeu? Então, vai ser... Segunda, já teve o projeto. E nós já recebemos a escola do Imperial, né? Que é a escola Regina Caxuté. E, à tarde, nós recebemos a escola Ricardina. Foi muito bom. Muito gratificante. Depois, se vocês quiserem, podem ver as fotos, né? Da biblioteca. Nós temos a biblioteca no Face, tá? Então, pode consultar as fotos. Dá para acompanhar o trabalho lá. Daqui a pouco, a gente volta a conversar com a Dona Cida. Porque o final de semana está chegando. Já começou a Feira Literária, agora, às nove horas da manhã. Lá no Parque dos Eucaliptos. Mas tem muita coisa interessante acontecendo. E agora, a gente confere a Agenda Cultural. O medo nasce de algum ponto obscuro em nosso interior. E quando nos damos conta, já é tarde. Estamos sitiados. Refém de um sentimento que nos acovarda, imobiliza, limita. Uma parte de uma das 100 crônicas escolhidas e alguns contos clandestinos, livro da Ludmila Sarrarovski. E já que o assunto é leitura, vamos começar a Agenda Cultural com a primeira feira literária em Jacareí. A Ludmila e outros escritores estarão presentes para palestras. Mas o evento vai contar com oficinas, apresentações de dança, teatro, música, intervenções artísticas, food trucks. Enfim, são mais de 30 horas de programações, divididas neste fim de semana, das nove até às oito da noite. Não dá pra perder, né? Além desse evento, ainda temos várias programações rolando aqui na cidade. Inclusive para as crianças, afinal, o mês é delas. Então, no sábado, tem festa no Rio Cumprido, das 13 até às 17 horas. E a Sala Mário Lago exibe o filme Procurando Dori, às 16 horas. Também tem sábado musical com Vitor Viola e Vinícius, no Pátio dos Trilhos, às 10 da manhã. E blues na Casa do Samba, com Paul Feijão e Banda, às nove da noite, no Alto de Santana. E olha, a programação completa da Feira Literária e dos outros eventos que acontecerão aqui na cidade, você encontra na página da Fundação Cultural. Agora eu vou voltar pra minha leitura aqui, pra poder aproveitar o máximo da feira. A gente se vê por lá. Tchau! Tá aí, o Parque da Cidade receberá uma exposição de objetos pertencentes ao tiro de guerra de Jacareí, que completou 100 anos em 2018. Confira as datas e horários agora em nosso Boletim de Notícias. Nos dias 20 e 21 de outubro, o Parque da Cidade receberá uma exposição de objetos pertencentes ao tiro de guerra de Jacareí. Esta é uma das atividades comemorativas dos 100 anos da instituição militar no município. As visitas estarão abertas a todos os públicos, a partir das nove da manhã. O Parque da Cidade fica na Avenida Davi Monteiro Lino, nº 489, na região central de Jacareí. Tá aí. Ana Cida, vamos falar mais um pouquinho do trabalho da senhora lá. A senhora... A gente tá falando bastante sobre leitura, a gente sempre fala bastante sobre leitura aqui na TV Câmara. A senhora tá trabalhando ali no dia a dia. O jovem, você falou que criança pequena, às vezes nem sabe ler, ainda vai lá buscar um livrinho. As pessoas ainda se encantam com os livros? Ainda. Mesmo com a tecnicologia de hoje, o pessoal ainda procura livros. Não é muito, mas procura, sabe? Alguns jovens vão procurar para fazer trabalho de escola. Crianças também da pré-escola vão procurar para fazer trabalho de escola. As mães vão procurar. Adultos, como eu falei, eles vão procurar, procuram muito livro de alta ajuda. De romance, sabe? Não são muitas pessoas que procuram, mas procuram ainda. A senhora faz um trabalho de incentivo, né? Isso. Além de ter a biblioteca, a senhora estava me contando que também tem um grupo de mães que a senhora reuniu para fazer com que elas se tornassem contadoras de histórias? Isso. Eu tenho um grupo de mães que elas, toda segunda, ah, não contei uma história também legal. Toda segunda-feira tem uma oficina de letrinhas, que se chama Letrinhas Brincantes. É uma professora que vai daqui da cidade, é a Van, e ela dá essa oficina para as crianças. Ela conta a história e depois as crianças fazem brinquedos com material reciclável. E as mães vão lá e ajudam na hora de fazer o brinquedo, sabe? Confeccionar os brinquedos. E as mães são muito legais, muito, sabe? Ajudam a gente muito. Daí eu convidei essas mães para elas, e elas também participam da biblioteca. Convidei elas para que elas formassem um grupo de contadoras de histórias. E nós começamos na segunda-feira, sabe? Na segunda-feira agora? Isso, primeiro dia que elas fizeram. Nós contamos uma história com um fantoche, sabe? Então, foi o primeiro dia, não saiu muito dos bons, mas saiu legal, sabe? É o começo, né, Dona Cida? É o começo. E a biblioteca vai fazer aniversário, né? E vai ter comemoração, inclusive no dia do 27, que é o dia do meu aniversário. Olha que legal isso. Vamos comemorar lá na biblioteca. Vamos comer bolo lá, então. Não é? Então, o aniversário dela é no dia 23 de outubro. Mas esse ano nós vamos fazer no dia 27, porque é um sábado, né? E dia 23 é dia de semana, então está todo mundo trabalhando, estudando, não dá. Então vai ser no dia 27. E nós vamos fazer brincadeiras, vamos fazer história, contação de história, várias atividades. E vai ter bolo, né? Nós vamos comemorar o nosso aniversário, então. Olha só, já fica o convite aí. A gente vai fazer uma pausa aqui de novo na nossa conversa, porque todos os sábados, bem cedinho, um grupo de pessoas sai do centro aqui da cidade sobre suas bicicletas e pedalam longas distâncias pelas regiões rurais aqui de Jacareí, para contemplar as belezas e paisagens e também para dar uma relaxada. E sempre que tem alguém iniciando no grupo, os ciclistas esperam e acompanham os novatos. E a nossa equipe acompanhou de pertinho esse passeio. O José Carlos é a prova de que o sinônimo do esporte é superação. Todos os sábados, bem cedo, às sete da manhã, ele e esse grupo aqui saem das ruas do centro da cidade para pedalarem muitos KMs pelas regiões rurais de Jacareí. E foi com esse hobby que ele encontrou o caminho para vencer uma síndrome do pânico, além de obter, após começar a pedalar, bons marcadores em sua saúde física também. Me ajudou, me ajuda. E quando eu vou no médico, faço os meus exames, eu vejo que está tudo dentro, está tudo legal. Consegui controlar mais a minha pressão, que eu tenho hipertensão. Quem comanda essa turma aí é o Décio. Ele conseguiu arrastar a filha e a esposa para o pedal. E olha, não precisa ser atleta para participar, não. Tem assim uma dinâmica de, se vai uma pessoa nova junto no grupo, que não está acostumado, a gente sempre fica atrás, vem junto com ela para não deixar ela sozinha. Nunca fica, sempre ou adianta um pouquinho, espera aqueles que estão lá atrás, mas nunca vamos deixar as pessoas para trás, sempre esperar. Isso aí, até eu participei literalmente deste delicioso passeio com eles. Pelo caminho, fomos agraciados por algumas das belas paisagens naturais da cidade. E se você está pensando, ah, mas é muito cedo acordar às seis da manhã de um sábado para pedalar, você devia rever seus conceitos, viu? Até porque uma pesquisa realizada pela Universidade de Birgman, na Inglaterra, apontou que o ciclismo ajuda a manter o sistema imunológico, que é a defesa do nosso organismo, jovem. E mais que isso, volta a funcionar tão bem como o de uma pessoa de 20 anos, além de manter o nível do colesterol controlado e ajudar a preservar a massa magra do nosso corpo. Assim dá até vontade de começar a pedalar, né? Foi o que a Deise fez. E ela ainda deixou uma reflexão importante para todos nós. Eu aconselho todas as pessoas a pensar nesse momento, a pensar no momento para si. Porque a gente pensa em tantas pessoas, né? Pensamos na família, pensamos no outro, mas às vezes a gente não para para olhar para si. Olhar naquele momento, o que eu preciso? Eu preciso de um momento para mim. E esse momento que eu estou separando para cuidar do meu corpo, para pensar nos momentos que eu estou vivendo, vai me ajudar hoje e vai me ajudar no futuro. Motivador, né? E se você se interessou e quer pedalar com essa galera aí, como eu fiz hoje, é importante providenciar um capacete e ter uma bicicleta de nível médio, pelo menos. O grupo se reúne aos sábados, a partir das 7 da manhã, em um estabelecimento na Avenida Siqueira Campos, número 1199, no centro da cidade. E, ah, é necessário ter disposição para colocar o pé na estrada. Afinal de contas, eles pedalam, em média, 30 quilômetros por passeio. Haja fôlego! Bom, fim de linha, foram mais de 30 quilômetros percorridos. Eu gostaria de agradecer ao Décio e a toda a equipe por essa parceria aqui de hoje. E falar que foi uma experiência incrível, tanto da parte profissional, por eu poder conhecer e contar tantas e lindas histórias, quanto da minha parte pessoal também, por poder me superar a cada dia a mais. Então, agora, não pode deixar de ter a foto final. Vamos lá, pessoal? Tá aí, muito legal. Olha só, bastante gente acompanhando a gente aqui, Dona Cida. É, tá, o Paul, o Charles Cordeiro. Olha, Dona Cida, Jardim Pedramar em foco, muito bom. Tá, acompanhando a gente aqui. O Penic, tá falando, olha, parabéns a Dona Cida e a população do Pedramar. Mostra que a união da população pode melhorar muito a realidade em que vivemos. Tá, Miris Vick, que é a nossa jornalista também. João Paulo Machado. A Patrícia Brizon Rangel comentou que, olha, eu emagreci 10 quilos pedalando uma hora por dia. Olha aí, Patrícia. O Benedito Alexandre Moraes está assistindo a gente aqui. Tem bastante gente acompanhando o nosso programa e parabenizando a sua iniciativa, o seu trabalho lá também. Obrigada. Bom, quem quiser conhecer a biblioteca, então, pode ir até lá, tem o endereço no Facebook, como é que funciona? Tem, tem a nossa página no Facebook e é na Avenida 2, 39, Jardim Pedramar. Pode ir lá, quem quiser doar livro, quem quiser se envolver com essa contação de histórias. Quem quiser se envolver com a contação de histórias, quem quiser ir nas nossas brincadeiras, pode aparecer lá, tá bom? E para a senhora, para a gente finalizar aqui o programa, o que significa ver o resultado dessa biblioteca que começou com o sonho, com seus livros que estavam dentro da sua casa, ver o resultado e o impacto que a biblioteca tem na comunidade hoje? Nossa, isso foi muito gratificante. E no dia 11 de 11, nós vamos receber 900 livros da Prefeitura, né? Que é uma parceria entre a Votorantim e a Educação. Então, a Biblioteca Municipal vai doar para nós 900 livros, né? Então, vai ser muito gratificante esse projeto. E no dia 11 de 11, nós vamos fazer um grande evento lá, sabe? Vai ter brincadeira, a contação de história, vai ter palhaço, vai ter várias atividades que nós vamos fazer no dia 11 de 11. Vai ser das 10h ao meio-dia. Muito bom. Vocês vão estar na Feira Literária também? Vamos estar na Feira Literária. A Feira Literária começou hoje, né? Você que está nos acompanhando e vai até domingo, programação. Vamos estar na Feira Literária. E eu fiz um curso de contação de história pela educação, né? E eu vou receber um certificado lá de contadora de história, sabe? Então, foi muito gratificante a mim, eu ter criado essa biblioteca. Como eu falei, a gente não ganha em dinheiro, mas a gente ganha muitas amizades, sabe? Precidando as crianças pequenas, né? É muito lindo você atender as crianças. Bom, as crianças, inclusive, me falaram, eu fiquei sabendo, que a senhora tem que mandar eles embora lá da biblioteca, porque eles querem ficar lá. Isso. Isso são os meus jovens que me ajudam na biblioteca, porque nós temos também muitos jogos que nós ganhamos. E tem dia que a gente faz o dia dos jogos com as crianças da comunidade, e tem dia que os meus jovens ficam lá. Eles querem ficar lá até quase meia-noite, uma hora jogando, sabe? Aí eu preciso falar pra mim, ó, preciso dormir, que amanhã eu tenho compromisso, sabe? Bom, então é isso. Dona Cida, parabéns mais uma vez pela iniciativa, pelo projeto e por abraçar essa causa aí com o coração. Muito obrigada por vocês terem me convidado, tá? Gostei muito da entrevista. Eu achei que ia ser, assim, um bicho de sete cabeças, mas não é nada. Tá jóia. A gente que agradece, foi um prazer receber a senhora aqui. Vamos ver se a gente volta lá também, que faz tempo que a gente foi lá, pra ver como é que tá a biblioteca agora, acompanhar uma contação de histórias. Vai no dia 27, vocês podem ir. Que é aniversário da Leilani, vai ser lá. A senhora vai fazer bolo lá. Isso. Vou fazer bolo, tá bom? Fica aí, Leilani, você podia ir de bicicleta lá, pedalando. O pessoal gostou bastante aqui, ó. O pessoal tá dizendo dica pra pedalar, levar água pra se hidratar e filtro solar. Então a gente podia fazer uma tela na Leilani, vai pedalando até o Jardim Pedra Marca. Pode ser de ônibus. Pode ser de ônibus, né, Dona Cida, meu aniversário, né? É, então, pode ser de ônibus, de carro, né? Então, é isso aí. Dona Cida, obrigado, viu? Obrigada a vocês, tá bom? Obrigado a todo mundo que tá acompanhando a gente aqui também. Bom, é isso aí, gente. Bom dia, fica por aqui. Mais uma semana que chegou ao fim. Você pode continuar acompanhando nosso trabalho através do nosso site, jacarei.sp.leg.br. Lá você encontra os links pras nossas redes sociais, Facebook e Instagram. E também consegue acompanhar todo o trabalho realizado pela TV. Bom final de semana pra você. Até segunda. Acompanhe nossa reprise também daqui a pouquinho ao meio-dia e às 11 horas da noite. E hoje, a partir da 1h30 da tarde, como toda sexta-feira, Daniela Santos traz as principais notícias da semana no Notícias de Jacarei. Muito obrigado pela sua audiência. Aproveite a Feira Literária de Jacarei, que começa hoje, vai até domingo. Aproveite a programação cultural da nossa cidade. Um ótimo final de semana pra todos vocês. Transcrição e Legendas Pedro Negri